Olá, torcedor colorado! Agenda cheia do time colorado. O time masculino, na terça-feira, viaja até a Argentina para enfrentar o Rosário Central pela Sul-Americana e, no sábado, enfrenta o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Já as gurias coloradas recebem as Minas Brasília aqui no Estádio Cristo Rei e o Seler de Ases tem uma semana cheia. Na terça e na quarta, pelo Sub-20, contra Cuiabá e América Mineiro. Pelo Gauchão, Sub-17, o Gramadense, lá em Gramado, recebe a equipe colorada. Pelo Gauchão, Sub-15, o Colorado recebe o esportivo de Bento Gonçalves, em Gravataí. E, no CTL, o Dourado, o Grenal, do Sub-20, pelo Brasileirão. Então, vamos, Inter! Pelo Gauchão, Sub-20.